Segundo o Marty Seligman, o autor da Felicidade Autêntica, Felicidade Você Pode Construir. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza com mais uma sacada de liderança pra você. Ligando com o vídeo de ontem que eu falei sobre a pesquisa do Pot Level, terapeuta familiar Virginia Satir, eu quero falar hoje sobre o Marty Seligman, que é o maior estudioso sobre felicidade no mundo. Tem N publicações, tem a Felicidade Autêntica, tem o Florescer, enfim, tudo que fala sobre desenvolvimento de felicidade, o Marty Seligman é o papa do conhecimento sobre isso. Pesquisa há mais de, sei lá, quantos anos isso. E o Marty Seligman, ele fala do seguinte, o que fazer pra que eu possa desenvolver a minha felicidade e com isso potencializar a minha autoestima? Nós que somos líderes, nós que estamos lidando com pessoas constantemente, desenvolvendo pessoas constantemente, envolvidos em projetos, trazendo as pessoas, é muito comum a gente ouvir assim, ah Júnior, na teoria isso é fácil, mas na prática isso é muito difícil, na prática lidar com o ser humano é muito difícil, o ser humano é muito difícil de lidar. N crenças que nós somos abastecidos ao longo da nossa vida e que isso nos impede de ter mais felicidade, ou de simplesmente, não mais ou menos, mas de ter felicidade, de encontrar felicidade no nosso processo. Felicidade não é uma linha de chegada, felicidade é aquilo que você conquista ao longo do seu caminho, você encontra razões pra se tornar feliz, você tem motivos, o seu grande porquê te faz ser feliz. E hoje nesse vídeo eu quero compartilhar com você as intervenções possíveis de ser feitas, segundo o Marty Seligman, pra impactar a sua comunidade. Quando eu falo da sua comunidade, você pode pensar, sei lá cara, você pode pensar na sua família, você pode pensar na sua equipe profissional, você pode pensar na sua comunidade, na sua igreja, no seu bairro, você pode pensar na creche que você ajuda, ou que o seu filho fica, ou na escola que o seu filho estuda, não importa, pense em comunidade, um grupo de pessoas que tem um objetivo comum. Se você quiser promover a felicidade junto dessas pessoas, líder, a sacada é a seguinte. Primeira dica do Marty Seligman, leve as pessoas a terem agradecidas. Como? Tem uma ferramenta muito simples da psicologia positiva que o Marty divulga, que é o Diário das Três Benças. E como é que funciona o Diário das Três Benças? Já falei desse vídeo, bem lá atrás, sei lá, vídeo logo no começo, 40 e alguma coisa. Você pode procurar aqui no canal do YouTube. Eu falo sobre o Diário das Três Benças e eu vou repetir agora. O Diário das Três Benças é você chegar ao final do seu dia e identificar três coisas às quais você é grato no seu dia. A primeira vez que a gente fez isso na nossa família, eu, a Gil, o Gabriel e a Mariana, eu passei um dia de cão. Eu falei sobre o dia de cão esses dias atrás. Sabe o dia de cão, né? Você não consegue fazer nada, todo mundo te dá... O cliente me largou atrasado. E eu cheguei no final do dia e pensei Caraca, eu não tenho do que agradecer. Meu dia hoje foi um inferno. Esse é um pensamento. E ele tava me separando de encontrar as Três Benças. Quando o Gabriel falou das Três Benças dele, ele começou falando, ele falou assim Ah, a primeira benção de hoje é que teve educação física na escola. O dente da minha irmã caiu. Ou seja, não precisa acontecer diretamente com ele. Acontecendo com o outro, isso gera felicidade pra ele. É gratidão pra ele. E a terceira benção foi que meu pai trouxe picolé de uva. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Sabe o picolé que eu levei pra casa? Sabe o picolé de carrinho de sorvete? De rua? Aquele que é mais corante do que a fruta, essencialmente? Eu acho que eu gastei 70 centavos no picolé. E aquilo foi uma benção. E eu parei pra pensar naquele exato momento, muito rápido, quais foram as três pequenas coisas que aconteceram no meu dia. Pequenas coisas que seriam importantes pra eu ter mais felicidade. E aí eu pensei o seguinte, bom, eu encontrei uma vaga no centro de Londrina, perto de onde eu precisava ir. Isso é uma benção. A segunda coisa que é uma benção é você ir ao supermercado, entrar e sair rapidamente. E não parar no caixa, não dar nenhum problema. E aquele dia eu entrei no mercado aqui de Londrina, que em 15 minutos, 6 horas da tarde eu entrei, em hora de rush, e em 15 minutos eu saí do supermercado. Isso é uma benção. E a pessoa me atendeu com alegria, espontaneidade. E a terceira benção é que 70 centavos fez a felicidade do meu filho. Um picolé de uva fez a felicidade do meu filho. Então quando você faz o diário das três bençãos, e aí diário é porque são todos os dias, eu convido você a fazer isso no seu celular ou numa agenda, onde você quiser. E faça isso com a sua família. Seja líder da sua família. E você vai desenvolver a gratidão e a felicidade intensamente na sua equipe, na sua comunidade. Tem outras dicas que o Martin Seligman dá aqui, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Esse vídeo já ficou longo. Se você gostou, deixa um like aqui. E se você estiver realmente comprometido em fazer o que eu falei aqui nesse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Sim, eu estou comprometido. E se você quiser compartilhar, nós já fazemos o diário das três bençãos lá em casa há três anos. E hoje é fácil. A gente às vezes se perde, passa de três bençãos o que a gente vai fazer com muita facilidade. Um grande abraço. A gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. Até amanhã. Tchau, tchau.